Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? A gente vai falar sobre o modelo de Smart TV da Philips, modelo de 55 polegadas no vídeo de hoje, a gente vai ver detalhes bem legais sobre essa Smart TV. Lembrando que o link dela tá aí na descrição, tá bom pessoal? A gente sempre tenta fazer uma pesquisa e achar os preços mais baratinhos do Brasil pra esse modelo, tá bom? Então todos os links estão aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Quero agradecer a todo mundo que tá seguindo o canal, que já tá inscrito, cara, vocês ajudam muito a gente a continuar desenvolvendo, trazendo mais vídeos por aqui, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva pra você poder ajudar a exagerar esse conteúdo bem legal pra vocês. A gente vai ver muitos detalhes legais, essa é uma Smart TV que tem chamado bastante atenção, principalmente pelas promoções que estão rolando dela, né? É custo-benefício, já faz parte de uma categoria mais premium de borda extremamente fina, 4K, faz parte de uma categoria de 55 polegadas. Pela faixa de preço desse modelo aqui, pessoal, tem muitas fabricantes que fazem corte de custo agressivo nas Smart TVs, então esse modelo é bem completo. 3 portas HDMI, né? 4K, UHD qualidade, então isso acaba sendo bem legal, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais e os links de referência desse modelo estão todos aí na descrição, pessoal. Acessa, dá uma conferida, que sempre tem promoção boa. Pessoal, essa Smart TV da Philips 55, na configuração de 4K, isso é importantíssimo pra quem gosta de jogar. Se você tiver um Playstation 5, um Xbox X, o S, cara, é sensacional você poder jogar. Até um Playstation 4, a qualidade de imagem vai ser absurdo. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. Tem HDR10+, o HDR, pessoal, pra você que assiste Netflix, tipo, vamos pegar o Stranger Things, por exemplo. Tem muita cena escura e muita cena clara. Se você não tem uma Smart TV que consegue ter um HDR, que consegue trazer mais nitidez entre os pontos claros e escuros, em muitas cenas você fica meio que perdido no que está acontecendo. Principalmente quando tem cena de ação que a luz fica passando de lugar escuro para lugar claro. Então, é muito complicado quando você tem uma Smart TV grande que você não tem um HDR. Você fica meio que perdido mesmo, né? Quando você está vendo umas cenas assim. Agora, com HDR, você tem muito mais nitidez. Você sabe o que está acontecendo. Pra jogos, então, nem se fale, né? Jogos de ação, de velocidade, cara, tem que ter HDR. Porque quanto maior a tela é, se for 4K, você tem que conseguir trazer essa nitidez. Isso é muito importante para você que valoriza a qualidade de imagem, né? Principalmente quando a gente já está falando de modelos que são mais nobres, dentro dessa categoria de 55 polegadas. Então, é legal você estar atento a isso, né? Esse modelo também tem Dolby Vision, Dolby Atmos no sistema de som. Qualidades de som das Smart TVs da Philips são muito boas. Tem impressionado bastante. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal de vários modelos de Smart TV da Philips. Acessem aqui o canal para vocês poderem conferir. Esse modelo você tem Bluetooth e Wi-Fi. Pode conectar via cabo também. Caso você não tenha uma boa conexão Wi-Fi na sua casa, pode conectar via cabo sem problema nenhum. Três entradas HDMI. Gente, por que é importante você ter entrada HDMI? Primeiro fator. Quanto mais portas HDMI você tem, menos você fica mexendo atrás da Smart TV. Quem tem criança em casa, isso aí é importante demais, né? Porque às vezes a criança que é legal o videogame, se você não tem muita entrada HDMI, você tem que ficar tirando e colocando cabo, né? E a gente sabe que ficar mexendo atrás da Smart TV não é fácil, né? Não é uma coisa fácil. Então, quando você tem três entradas HDMI, você deixa uma entrada já conectada na sua TV a cabo, outra entrada já conectada no seu videogame, a outra entrada você pode ligar um notebook, você pode ligar um sistema de segurança de câmeras, né? E aí, pelo controle remoto, você muda a tela, aquilo que você quer ver. Ninguém precisa ficar indo atrás da Smart TV, tirando e colocando cabo o tempo todo. Muitas pessoas quebram o Smart TV nesse processo, estraga a conexão ali, começa a ficar frouxa a conexão. Então, quanto mais entrada HDMI, melhor, pessoal. Isso que eu gosto da Philips não fez corte de custo na entrada HDMI. Duas entradas USB. Por que é importante ter entrada USB, pessoal? Se você tiver um pendrive, se você tiver um HD externo, você conecta ali, às vezes tem foto de casamento, você quer ver na resolução máxima, vídeo de casamento na resolução máxima. Conecta aqui o seu HD externo ali, seu pendrive. Tem muito sistema de som também que você precisa conectar ao USB para poder trazer mais energia, né? Soundbar e tudo mais. Então, super bacana, já tem duas portas aí USB. Outra coisa também, gente, outra coisa espetacular são as bordas, né? Bordas extremamente finas, extremamente finas. Faz parte dessa categoria mais premium. Você pode deixar tanto em suporte de rack como também fixada, né? Em suporte de parede, tem as entradas ali. E eu digo para vocês, pessoal, se você tiver criança em casa, tiver pet, fixa na parede, tá? Smart TV de 55 polegadas chama muita atenção das crianças. É impressionante. É impressionante como Smart TV de 55 polegadas chama a atenção da criançada, quer colocar a mão, quer bater ali. Então, fixa na parede, em um lugar um pouquinho mais alto. Na minha opinião, sempre vale a pena. Mas se você tiver só adultos ou tiver um ambiente seguro, pode deixar nos dois pezinhos laterais. Muito bom que a Philips não manda aquele suporte central. Aquele suporte de você deixar central é muito ruim. Com o tempo começa a ficar bamba, é fácil de tombar. Esse modelo já não, já tem os dois pezinhos lá na lateral. Dentro de 55 polegadas, isso é importante. É muito importante, né? Muito importante, tá vendo? E também é uma Smart TV bem bonita, né? Esse é um ponto legal também. A estética das Smart TVs da Philips, ela está ganhando muito nisso, né? Eles renovaram toda a linha. Acesso rápido a Netflix, a YouTube. Né, pessoal? Como eu falei para vocês, os aplicativos aí, YouTube, Netflix, Fox, Amazon Prime Video. Cara, se você tiver acesso a essas contas, se for assinante, tranquilo utilizar. Esse é um ponto bem legal. Por isso que eu quis trazer até um pouco mais sobre informações sobre esse modelo. A gente falar um pouco mais especificamente. Porque é sim uma Smart TV que vem fazendo bastante sucesso dentro dessa categoria. E hoje no Brasil, dentro da linha de 55 polegadas, essa acaba sendo uma das mais acessíveis do Brasil, né? Então, os links de referência desse modelo estão todos aí na descrição, pessoal. Acessem, vejam todos os detalhes. Se você garantir a sua, lembra de voltar aqui no canal depois e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre ela, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.